Música O primeiro secretário da mesa diretora, vereador Cabo Fred Cacheta, representou a Câmara Municipal de Anápolis no ato de inauguração da reforma, ampliação e do novo ginásio poliesportivo da escola municipal Gomes Santana Ramos que fica no distrito de Sousânia. Foi na manhã do dia 10 de outubro. Cabo Fred Cacheta evidenciou a parceria entre o Legislativo e o Executivo na execução das políticas públicas municipais e das obras ligadas ao programa Anápolis Invest. Uma importante obra dentro do Anápolis Invest sendo entregue. O processo de aprendizado e a educação como investimento dentro do Anápolis Invest vai trazer mais benefícios tanto para a população anapolina quanto para os seus distritos. O secretário de obras, o Ederson Lopes, informou que as obras na escola de Sousânia qualificam a estrutura oferecida à comunidade escolar. Essa escola aqui em Sousânia especificamente, uma escola de 45 anos e que recebeu uma ampla reforma e ampliação da escola além da construção dessa quadra poliesportiva coberta para os alunos e para a sociedade aqui da região de Sousânia. Então, é um investimento de mais de 2 milhões e meio de reais. É algo histórico aqui para esse distrito e algo que muito nos alegra por estar fazendo parte dessa história. Uma população do distrito de Sousânia que muito sonhava com essa reforma, ampliação da unidade na década de 70, mais precisamente em 78. E hoje com esse espaço também coletivo, que é uma quadra poliesportiva para acolher a comunidade, acolher os jovens. O prefeito Roberto Naves falou da alegria em iniciar a sequência de inaugurações das obras do Anápolis Invest pelos distritos e especialmente entregar uma obra na área da educação. E estar aqui hoje em Sousânia, onde nós já trouxemos o sinal do celular, onde nós estamos entregando uma escola novinha que tinha 45 anos e não passava por nenhum tipo de reforma, os banheiros não tinham condição de serem utilizados e com uma quadra nova, a gente começar a entregar o Anápolis Invest por Sousânia é muito significativo, é muito emocionante para mim. Após a inauguração, o prefeito e demais autoridades e populares visitaram as instalações da escola. A solenidade em Sousânia teve ainda as presenças da primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves, a secretária de integração social Erisânia Freitas, o subprefeito Ricardo Crozara, o ex-subprefeito Fausto Silva e o ex-subprefeito e ex-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, José Caixeta. Legenda Adriana Zanotto